Olha aí galera, Pedra do Cino Itatiaia, a galera aí andando, iniciando a nossa caminhada, guia hoje, espetáculo hein, aí ó, agulhas anacuna, passar por lá, beleza? Vamos lá. Música 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 E aí ó, andando, comecinho, a gente já consegue ver lá a asa de Hermes, e aí ó, vamos lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL